Boa noite, eu chamei todos vocês aqui, porque a gente tem um assunto de família pra brincar Se não sou maçom, não sou maçom, ele no olho é trocado Palavra de homem, vai não pode morrer, quando eu vi minha voz Se não corre com nós, então corre de nós Se não sou maçom, não sou maçom, ele no olho é trocado Palavra de homem, vai não pode morrer, quando eu vi minha voz Se não corre com nós, então corre de nós Senhores, desembarcamos nessas terras e eu cheguei pequeno Atravessamos mares, brindamos com veneno Eu vi os meus parentes mais velhos construindo O mundo novo mais longe do povo que tava vindo Construímos casas, ruas, igrejas e prédios Esquentamos como brasa, afastamos o tédio Não foi por mim mudar a infância que veio a revolta Nem por ganância, sem receio, eu quero tudo de volta Pra honra da minha família Dos meus irmãos, dos meus negócios, da minha guerrilha Favor com favor se paga Mas delator só recebe a coroa e a vaga Meu contrato de golpe é um ato notório Todo mundo sabe, ninguém veio tomar território Eu aguardo um juiz competente que prove Que eu ou um de mim a gente atirou o molotov Se não sou maçom, não sou maçom Meu irmão do mundo é trocado, uma palavra que ode Fale a voz de nós, manda ouvir minha voz Se não corre com nós, então corre de nós Se liga, eu tomo tudo de volta Vê aí, não é só tirar onda Cada tostão que eu mereço, roda desde volta, retona Respeito eu tenho de berço, não vim de berço de ouro Nunca rezei um terço e levei chicote no coro Vi jorra sangue da fonte, montes que remove fé Já vende quino pros boy, aquilo não era rapé Vacino não vem de nós, era só mais um mané Que vem na minha casa e nem me traz um café Cheio de ideia rasa, fala de porra nenhuma Se arrasa o bagulho é brasa Tipo cobra quando funga, prende, engasgue, tosse Devolve meus hiplock, não se envolve é questão de posse O bang não é cheio de truma, tramas te causam traumas Café crime é true, man Música da alma, discípulos de utem Tipo Buda na calma, botei Freud no divã Não fode, é meu território, me chame de Gengis Khan Se não sou maçom, não sou maçom Minha língua é trocada, com palavra de homem Fale ou pode de nós, quando ouvir minha voz Se não corre com nós, então corre de nós Se não sou maçom, não sou maçom Minha língua é trocada, com palavra de homem Fale ou pode de nós, quando ouvir minha voz Se não corre com nós, então corre de nós Contrato de quebra, não tem quebra de contrato O desenrolo é sério, foco no fato Minha língua é de quebra Contrato de quebra, não tem quebra de contrato O desenrolo é sério, foco no fato Minha língua é de quebra Minha língua é de quebra, não tem quebra de contrato